Dois minutos é normal. O tipo do BR é com o tipo de saem antes e com o tempo. Eu lembro que o motor tem de jogo com o motor. Salve. Bem-vindos a bota. A segurança é um pré-requisito para a nossa operação. Nela, tripulantes e passageiros. Temos um período de compromisso. Seu cinto de segurança deve estar afidelado e ajustado enquanto estiver sentado. Para fazer isso, encaixe as extremidades de metal do cinto e puxe a tira para ajustá-lo. Sempre que o sinal de atar cintos estiver aceso, permaneça sentado e com o cinto de segurança afidelado. Para desafidelar, levante a parte superior da fivela. Em caso de despersonização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente dos painéis acima dos assentos. Coloque-a sobre nariz e a boca. Passe o elástico em volta de sua cabeça e ajuste-o puxando as extremidades. Coloque primeiro a sua e só então auxilie as pessoas que precisarem. Não retire a máscara até a situação se normalizar. A aeronave está equipada com coletes salvavidas localizados embaixo do seu assento. Em caso de evacuação na água, retire-o do saco plástico e passe sua cabeça pela abertura. Coloque o cinto da cintura, afivelando-o e ajustando-o. Cufre ao sair da aeronave, puxando as presilhas vermelhas ou soltando os tubos laterais. Esta aeronave possui oito saídas de emergência, quatro de cada lado. As portas são equipadas com escorregadeiras botes. Em situação de emergência, sinais luminosos no piso e ao longo da cabine indicarão o caminho para as saídas. Identifique a saída mais próxima. As saídas de emergência devem permanecer sempre livres de objetos ou de bagagem. Caso precise de auxílio, chame o comissário. É proibido fumar durante todo o voo. É proibida por lei e penalizada pelas autoridades. Toda e qualquer manipulação dos detectores de fumaça instalados nos lavatórios. Por favor, retone o encosto do assento e o apoio para os pés para posição vertical. E verifique se a sua mesa está deixada e travada. As persianas das janelas devem estar abertas para decolagens e pousos. Se precisar de mais informações, por favor consultar o cartão de segurança localizado no pulso à sua frente. Tentando não mais Möglichkeiten,則 a dossa das ruas de cenário não foi mesmeram. Deborah, nós devríamos de момент intervínio que fizeram os passos na sua frente mesmeram. Sim, mas vou ficar bem minha frente certo. Eu faço Juan Francisco. Tentar, você достaria a minha frente ao mesmo 광atória Amigo Rubio Casado. Se devem mantersell Abgurar donuts da ferramenta. Vai estar com muita galera para a gente via œil onde eu fui. Por favor, realize os sonhos Espénos à sua frente no pari. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí